Aleluia! Glória a Deus! Shalom a todos os amados, os amigos, os filhos, os queridos que estão nesse momento conosco ao vivo aqui. Nossa primeira aula do ano de 2017, né? É isso aí, galera. Começando o ano atrasado um pouquinho aqui. Estamos chegando de uma viagem missionária na África, onde nós estivemos muito tempo longe da internet. E aí algumas aulas não podemos transmitir ao vivo, mas trouxemos aqui muitas experiências, muitas coisas boas que vamos transmitir nesta aula de hoje. Quero primeiramente fazer uma oração pedindo que Deus abençoe esse momento e que Deus abençoe esta aula e cada aluno que estiver conosco. Pedir que seja muito produtiva e venha dar frutos a 30, 60, 100 por um. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos que abençoe esta aula, abençoe os alunos. Seja conosco para transmitir a Tua Palavra, os princípios, entendimento, revelação daquilo que o Senhor tem nos dado e colocado em nossos corações, especialmente para esse tempo, dessa época, que se faz tão necessário a Tua Palavra revelada. Pedimos que coloque anjos poderosos ao redor de cada um que está assistindo a aula, que eles possam ter tranquilidade e serenidade para ouvir, entender e aprender a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto hoje vai ser Malaquias 4, 5 e 6, falando sobre o propósito do ministério profético e a restauração da paternidade. Malaquias 4, 5 e 6 diz assim, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se envolvem seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Malaquias 4, 5 e 6. Estou aqui hoje com meus filhos e meus pais, que vieram lá de Santa Catarina, o pai e a minha mãe, Joana e Maria, a Mara e a galera. A galera toda de cedo, depois eu mostro de novo aqui que está essa nossa filmagem aqui, só Deus na casa. Eu estive há algum tempo na África e realmente foi uma experiência muito, muito marcante em minha vida. Acho que todos os pastores, missionários, deveriam fazer uma pós-graduação na África para entender o significado verdadeiro, da verdadeira religião, o significado do verdadeiro cristianismo, o significado da vida, o que é mais importante, o que não é mais importante. e especialmente o valor das coisas simples. Quando a gente vê crianças morrendo de fome por um pedaço de pão e a gente vai na nossa cozinha vendo no lixo tanta comida indo fora, tanta coisa sobrando para uns, faltando para outros. E tudo isso nos leva realmente a pensar e meditar. no verdadeiro significado de a gente estar aqui nesse mundo. No verdadeiro sentido de a gente estar aqui ainda passando por esse mundo. e a necessidade deixar uma marca, uma mensagem, deixar aqui alguma coisa, para que as próximas gerações possam ser melhor do que as nossas. Antes de eu ir para a África, sempre tive uma grande resistência para ir para a África. Porque quando a gente vê milhões e milhões de crianças com fome, é o primeiro pensamento que vem, que se eu pegar tudo que eu tenho e transformar em pão, não dá para um cafezinho para eles. Então, é desanimador de pensar que todo o meu esforço vai servir para quase nada. E também o desafio de ir, parece que a gente está indo para um enorme oceano escuro e certo, cheio de dúvida. Quando se pensa nos animais da selva, centenas de línguas, idiomas, nações tão diferentes uma da outra, tribos tão diferentes, espécies diferentes, dá um certo medo. Então, na minha opinião, sempre foi, eu pensei em mandar alguém, enviar ofertas, ajuda, especialmente para as crianças. Mas esse ano, Deus falou exatamente que a maior e melhor oferta que eu poderia dar era a própria presença, a própria ida até a África. E a primeira coisa que eu descubro, eu chego na África, que a maioria daquilo que a gente envia para as crianças da África nunca chega. Sempre para no caminho. Então, é revoltante saber que existe uma guerra muito violenta do inferno todo contra aquelas crianças da África. E... Então, chegando lá e sentindo na pele, na carne, vendo, é... é algo assim, completamente diferente de assistir um filme, né? Por exemplo, eu estive num monte lá, onde, nesse ano, eu vou voltar, que é no Congo, onde foi filmado lá algumas cenas do filme Tarzan. Mas você assistir o filme Tarzan é uma coisa. E entrar naquele monte dos gorilas é outra coisa. Totalmente diferente. E assim é a realidade da... de a gente conhecer a África de longe e conhecer de perto, né? Chegando lá. Então, é... é uma experiência muito, muito especial. Então, essas incertezas, né? que eu sempre pensei sobre a África, mudou quando Deus me deu uma revelação. uma revelação. Primeiro, Deus mostrou uma nova geração na África. Eu vi uma visão de uma onda gigantesca que cobria a costa da África, vinha do mar, e ela se transformava em uma onda dourada. E atingia as crianças e jovens. E Deus falou pra mim, não esquecer dos pequeninos. Porque eu estava indo pra África para ungir os alunos da Escola Profética. Nós temos alunos da Escola Profética espalhados por toda a África. É impressionante os lugares que nós temos alunos da África. Eu cheguei num lugar chamado Reino de Touro e ali eu... nós ungimos 50 alunos. Conheci o Rei de Touro, a Rainha, fomos muito bem recebidos no castelo. fomos hospedados no castelo da Rainha por um dia, uma noite. É um reino muito rico, muito bonito, que quando nós formos o ano que vem vou levar a nossa... nossa equipe pra conhecer, fazer turismo na África, conhecer os reinos, conhecer os animais, os parques, que são lugares muito lindos, onde tem elefantes, girafas, leão, tigre, jacaré, animais selvagens, toda espécie, tem gente também... porque eu tô falando de animal perigoso. E... conhecemos o Reino de Touzo, onde o rei é Papa, o Papa quer dizer que ele é pai de todos os reis, com 3 milhões de almas que precisam ser evangelizadas, o Reino de Touro com 35 milhões de almas, e... no total são 5 reinos que nós conhecemos, todos eles com com mais de 30 mil, mais de 30 milhões de almas, de vidas. Então, conhecemos a tribo dos Maasai, que tem 8 milhões de... de... almas, né? Pessoas espalhadas entre... entre a Tanzânia e o Quênia, e são tudo pessoas que... é... precisam ser evangelizadas, e... são pessoas que... agora o governo, naquela região, está exigindo que todas as crianças possam ir pra escola, então surge a oportunidade de nós... de nós... entrarmos com a escola profética nessas regiões. Então, todos esses campos abertos, mais 5 nações, é... Uganda, Burundi, Quênia, Tanzânia, é... esqueci de um aí, Burundi, Tanzânia, Ruanda, todos esses lugares, nós... abriu-se portas e portões, gigantescos, para nós estabelecermos trabalho missionário na África. Então, eu quero aqui abrir essa porta aqui para todas as pessoas, não só para... nosso ministério não tem condição de... de fornecer missionários para tudo isso, se nós juntarmos todas as nossas juntas, missionários do Brasil, talvez é pouco ainda, tantas portas, portões, que se abriram. e... eu quero falar de uma chave que Deus deu para tanta vitória, para tanta conquista. É... exatamente o que nós lemos em Malaquias 4, 5, 6. É a força de um pai e de um filho, juntos, para abrir qualquer porta, vencer qualquer batalha. É impressionante essa revelação. Então, Deus mostrou exatamente isso, antes de sair de casa. Uma geração de filhos, crianças, que precisavam ser adotadas, precisavam de pai. Deus mostrou as crianças no Egito, que precisavam sair do Egito, da pobreza, da miséria. Deus me deu uma mensagem para os presidentes, governantes e reis, que é tira meu povo do Egito. E essa mensagem foi que nem uma bomba atômica, começando por Uganda, se espalhando, e subindo para todo o continente africano. Então, nós apresentamos um projeto de construir cidades próxima das cidades grandes, com a estrutura de, com igreja, com creche, principalmente igreja, creche, escola profética, e atendimento médico para levar essas crianças de rua para esses lugares, um lugar onde pudesse ter plantação, criação, campo de futebol, rio, lago, piscina, um lugar onde nós pudéssemos mudar desta geração para uma geração melhor. Porque a geração que vive até hoje, a geração que nós estamos vivendo na África, que não muda há séculos, séculos, é a mesma coisa sempre. Crianças que passam fome, os pais que geram filhos e soltam pelo mundo, gerando mendigos, pessoas que não têm estudo, não têm comida, morrem, em média, pouco mais de 40 anos, a média de vida do africano, e a pobreza imperando. Então, esse projeto foi muito, muito, muito bem recebido de uma forma maravilhosa por governantes, por reis, por pastores, por líderes, que, para você ter uma ideia, nas cinco nações que nós tivemos, os governos cederam assim, milhares de hectares de terras para as igrejas. Milhares e milhares e milhares, porque há muita terra na África. Terra boa, terra que tem, boa para plantar, etc. E nós vamos, então, nesse ano, se Deus quiser, com a equipe, com o médico, o doutor Valdaí, que é um cientista, que vai dar um tratamento orto-molecular para as crianças do projeto. Nós temos também um arquiteto muito importante, Brasília, que meu amigo, o pastor Hélito, convidou, juntamente com outros irmãos de Brasília, que tem também enfermeiro, tem irmãos que vão assinar a plantar, temos missionários e, se Deus quiser, vai ser um projeto maravilhoso. mas, de tudo isso que eu falei, às vezes, eu ficava pensando, como é que Deus nos deu em 30 dias, e tantas vitórias, e tantas, tantas coisas maravilhosas em 30 dias, parece que foi muito fácil, parece que parecia um sonho até, mas, no final, Deus me mostrou exatamente isso que eu vou falar hoje em nossa aula. Esse, esse versículo da unção de Elias, que Deus fala que quando os pais e filhos não estão bem, a maldição vem sobre a terra. Então, quando os filhos se convertem aos pais, os pais se convertem aos filhos, a terra é abençoada. E a África, ela está debaixo da maldição há muitos, muitos milênios. E, alguns estudiosos defendem a tese de que é uma maldição na, na raça africana, que vem dos tempos bíblicos, né? Que eu não vou entrar aqui porque vai virar uma polêmica sem fim. Se eu entrar nesse assunto aqui, que já vai entrar no assunto teológico e que não é bom para nós. Mas, se houve uma maldição de pai lá no passado, tanto para o africano ou para qualquer pessoa, o jeito de quebrar essa maldição é através de uma paternidade profética. porque quando um pai amaldiçoa um filho ou um filho não tem a benção do pai, o único jeito dele quebrar aquela maldição é quando ele entra na igreja e ele recebe a benção do pastor. Nós temos casos aqui impressionantes de famílias, de pessoas que vêm para a igreja que são amaldiçoadas por pais e a vida deles é uma desgraça, é um fracasso. então, quando nós adotamos e abençoamos aqueles filhos, eles mudam a sua condição e passam a ser abençoados. Nós vemos aqui no sul lavouras inteiras sendo abençoadas que antes eram amaldiçoadas, a terra era seca, aqui no sul nós tínhamos uma seca pior dos últimos 60 anos, então, de repente, aquela terra é abençoada. então, aqui está uma paternidade profética que nós precisamos aprender porque o momento que nós vivemos hoje é uma época de morte para nossos filhos, muitos filhos e falando de morte no final de ano, qualquer uma dessas datas, quantas pessoas morrem em acidentes e aqui no nosso estudo, o nosso amigo Paulo colocou uma ilustração muito bacana aqui, ele fala assim que numa certa viagem de avião estava uma turbulência enorme, Gabriel gosta muito de turbulência, amaga se de viagem fica de turbulência, né? Ele dizia que eu sou bravo quando eu vou junto que não acontece essa turbulência. E aquela turbulência no avião e todo mundo desesperado gritando, só tinha lá no meio um menino tranquilo, brincando e veio alguém e disse mas ô menino todo mundo desesperado aqui, turbulência nesse avião aqui, você que está calmo, sem medo, como é que pode? E o menino respondeu não, eu não tenho medo não, mas por que você não tem medo? Ah, porque meu pai é o piloto do avião, então o menino a confiança dele no pai que se o pai está dirigindo ele não tem medo de turbulência. Então essa ilustração é tremenda, é maravilhosa porque exatamente é isso. Cabe aos filhos confiar nos pais e saber que os pais estão dirigindo o avião há 20 anos, 30 anos não vai ser numa viagem que vai dar zero. Às vezes minha esposa começa a me mandar quando estou dirigindo dobra aqui, para ali, não aumenta lá demais, digo meu amor quantos anos tu viajas de carona comigo? Mais de 30, nunca matei um cachorro, nunca derrapei o carro, nunca capotou, vai ser hoje que eu vou distrair, né? Então o tempo de, o tempo, né? tanto tempo dirigindo transmite essa segurança aí. Então, essa experiência de pai de dirigir bem um avião, um carro, família, os filhos, ela deve ser passada a outros pais de geração em geração. e então aqui tem um conselho para os pais, né? Os pais passam a experiência que eles tiveram para outros, outros filhos e os filhos se tornam, então, também bons pais. e nossa aula de hoje é bastante interessante, mas eu vou reduzir e falar de algo que aconteceu na África que me deu uma visão ampliada a respeito de paternidade e o poder da paternidade. A nossa história começa quando o arcebispo Bombay esteve aqui no Brasil um tempo atrás, no ano passado, e ele teve uma visão lá na África ele teve uma visão que eu estava ungindo ele colocando óleo na sua cabeça e ele mudava a sua vida. Para você conhecer o arcebispo Bombay dois anos atrás ele andava a pé pelas ruas de Kampala os pés dele inchados uma igreja muito, muito pobre e ele dormia em cima de uma esteira pagava aluguel de uma cabana uma casinha toda muito pobre e muitas vezes não podia nem pagar o aluguel e de repente ele recebe as aulas da escola profética e começa a aprender princípios e Deus lhe dá uma visão e ele veio ao Brasil por causa daquela visão e ali na cabana aqui em cima do monte quando eu derramei o óleo sobre ele na cabeça dele ele teve uma renovação carismática espiritual recebeu uma unção especial então Deus lhe mostrou algo tremendamente novo no ministério dele e ele então me contou que desde que ele começou a assistir as aulas prestar atenção ele mudou a vida dele do dia para a noite ele prosperou de uma forma assustadora menos de um ano o Bombali tem um jipe a diesel carro nós viajamos por cinco nações aquele carro carro bom ele alcançou tornou-se o líder da denominação ágape a igreja ágape que está em toda a África uma das maiores denominações da África hoje a igreja ágape é conhecida em todos os meios de comunicação especialmente televisão toda a África jornais revistas tornou-se muito muito importante próspera e ele então contou que tudo isso veio através desta paternidade que primeiramente ele pediu a distância quer dizer a gente se tornou-se nós começamos a nos relacionar através da internet mas no meu entendimento quando ele pediu paternidade a nossa nosso entendimento de paternidade no Brasil é muito confuso não é exatamente se perguntar para alguém hoje o que representa paternidade para você primeiramente no campo evangélico quando se fala paternidade alguém fala de cobertura aquele que dá cobertura é o pai então muita gente sai atrás de cobertura vão correr atrás de uma cobertura e aquela cobertura vai me dar eu me lembro da primeira escola profética que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul algumas pessoas falavam assim olha eu vim aqui para o senhor ser meu pai me dar cobertura e aí o que você pensa em ganhar com isso ah o senhor vai me ajudar a fazer minha agenda vou encher minha agenda agora meu pai é o pastor Joel puxa que é isso que é paternidade e teve alguns que chegou um tempo e disse olha pastor chegou o tempo agora deu trocado em paternidade eu disse meu Deus do céu nós precisamos descobrir o que é paternidade o que é cobertura porque está uma confusão na salada que tem nada a ver com aquilo que que a Bíblia quer transmitir nós temos a paternidade que a gente conhece hoje por exemplo o que que a gente entende de obrigação de pai e filho nós temos em Malaquias capítulo 1 quando Deus diz olha o boi conhece o seu dono e tal mas o meu povo não me conhece se eu sou pai onde está minha honra então a Bíblia começa mostrando que para ver paternidade a comunicação de pai e filho ela é ela tem uma relação com honra e é isso aí que eu descobri na África que eu vou contar para vocês quando eu aceitei da paternidade para o Bombali eu lembro que ele desceu do monte e depois lá embaixo ele parou um pouquinho falou assim você está entendendo o que eu pedi de claro entendi foi traduzido que ele tinha um intérprete que falava para outro e o outro passava para mim então dava três línguas ali né daí ele se olhando eu vou explicar paternidade na África é você ser meu pai e eu ser seu filho você manda eu obedeço o que você mandar fazer eu vou fazer não faço nada sem lhe perguntar está bom mas passou alguns dias Deus falou comigo você olha muito mais do que você está pensando Deus estava me levando para uma experiência sobre esse assunto e antes de viajar eu tive uma visão com milhares de filhos e eu me senti assim como alguém com dores de parto e durante toda a viagem para a África teve momentos que eu tive dores de parto de dar quase convulsão parece que eu parece que eu saía do natural e entrava assim num no outro mundo o tempo todo que eu estive na África parece que eu estava é eu não consigo explicar a não ser que eu estava numa outra dimensão mas tudo para mim parecia um filme e onde Deus ia me mostrando segredos de algo tão forte que eu jamais imaginei e a cada passo fui aprendendo a primeira coisa que eu aprendi com Bombalha quando eu estava já depois de ter viajado por muitos lugares quando eu cheguei na Euganda de manhã cedo no outro dia alguém bate na nossa lá no hotel eu só olha daqui uma hora o Bombalha passa aqui vamos para a televisão depois vamos para o rádio depois vamos para a rainha depois para o rei depois para o primeiro-ministro depois teve momentos que eu falava meu Deus a gente vai passar dia e noite dando entrevista e eu quero pregar eu queria pregar eu queria e ele me levava para cá esse meu pai esse meu pai até que foi durou isso durou 30 dias 25 dias por aí e eu mudei a minha passagem várias vezes mas chegou um dia que estava marcada a minha passagem por dia acho que é 27 26 e aí estou arrumando minha mala bombada você já vai embora minha passagem para amanhã e ele começou a chorar é que amanhã é meu aniversário eu preparei uma festa mas o ano que vem a gente comemora o aniversário mas tem uma festa para as crianças aí falei não mas eu deixo a oferta para as crianças vocês mesmos podem fazer a festa a gente já tinha feito várias festas aí ele disse não é que essa é especial daí ele disse mas o que tem de especial aí ele falou aqui na África eu sou pai de muitos filhos eu sou pai dos arcebispos dos bispos da igreja mas é uma vergonha que eu não tenho pai aliás não tinha pai então a gente sofria muito e junto com ele estavam os arcebispos ali concordando é verdade ele era nosso pai mas ele não tinha um pai isso era muito triste porque aqui na África alguém que não tem um pai ele não tem ele não tem muita credibilidade ele não tem muito respeito é uma coisa de cultura é uma coisa de tradição deles e aí você vai para a Bíblia e toda vez que a Bíblia fala de alguém fala assim fulano, filho de ciclano cita o nome do pai vocês estão entendendo? então os africanos tem isso muito forte essa questão de paternidade o cara sem pai é quase que nada e aí você compreende porque que aquela multidão na rua assim multidão de jovens de moto a pé se alguém buzina dez vezes no ouvido dele ele só olha para o lado ele não dá não reage o cara tem a cara assim ele parece que está sempre triste a maioria a maioria é órfão e quem é órfão não é nada ele não pode nem se queixar triste né e eu descobri isso também no orfanato e na Tanzânia é um orfanato onde as crianças não riam eu jogava água nelas não riam fazia costas nada fazia que elas quiserem sorrir porque são órfãos o órfão tem um destino gerar outros órfãos e de geração em geração ele sabe que nada pode esperar isso é duro muito difícil então naquele dia o bombalho disse pra mim durante muito tempo eu não tive pai era vergonhoso não era muito bem recebido aceito por muitas pessoas mas agora eu tenho um pai você está aqui todo mundo me recebe na televisão governo mudou tudo só porque tem um pai mudou tudo é e eu pensei como é que pode é uma cultura se você chegou sem um pai as pessoas nem te olham mas se dissesse que meu pai muda tudo então o pai é como um avalista o pai é como alguém que está dizendo estou com ele estou junto e aí ele disse mais ainda amanhã é meu aniversário e no meu aniversário é costume quando o filho africano fica grande e quando ele pode ele tem condições financeiras ele compra um vestido para o pai bem bonito e ele leva o pai para uma festa e apresenta para toda a sociedade e aí o bombarde disse olha eu convidei todo mundo para a festa do meu aniversário vai ter bolo e tudo até velas e está todo mundo esperando para conhecer meu pai então é muito triste saber que você não vai estar aqui na festa do aniversário desde os quatro anos que o bombarde não tem pai e também nunca teve uma festa de aniversário e também aquelas crianças também nunca tiveram uma festa de natal ou alguma coisa assim então eu liguei para a magra e o pessoal disse olha vão ter que trocar a passagem pela terceira vez só de troca de passagem daqui é para comprar mais as duas passagens mas é muito muito importante para o bombarde então vamos ter que fazer esse sacrifício e foi botei aquele vestidão todo mundo rindo na minha cara aqui no Brasil aquela roupa de príncipe os príncipes usam aquilo nas cerimônias mais especial e tinha que entrar de mão com o filho na festa nessa parte aqui no Brasil a gente disse o bombarde no Brasil a gente tinha trabaçada então aquele pessoal todo na alegria a festa danças e tal e o bombarde feliz feliz e até aquele momento eu ainda não tinha entendido tudo a festa foi até a noite e continuou no outro dia até no outro dia estava voltando para casa em madrugada e naquele dia teve mais uma festa esse lugar é um lugar onde o governo é muçulmano e é o lugar que mais eu vi criança de todos os lugares que eu estive esse lugar foi o que mais tinha criança é uma absurda quantidade um mar de crianças e lá o bombarde disse a festa continua lá amanhã que nós queremos fazer uma coisa para você eu comprei uma roupa para você não é outra roupa e nós vamos te dar uma roupa e também um diploma mas sabe como é que a tradução é difícil e a gente só entendi que vão me dar alguma coisa vou vestir uma roupa mas chegando lá achei muito interessante primeira coisa nós passamos no submercado limpamos as prateleiras é compramos tudo que é tipo de doce sobremesa bolachinha é é chocolate coisinha assim que as crianças nunca viram né naquele lugar e e quando a gente começou a distribuir os alimentos começou a pingar começou a chover para você ter uma ideia aquele lugar ali é um lugar que eu acho que não chovia um ano o pó chega a ser e eu com a roupa branca me deram uma roupa nova outra roupa ganhei três roupas esta é é muito bonita mas não trouxe para o Brasil porque aqui eu acho que não dá para usar porque ela é muito muito bonita né mais branca daquele jeito naquela poeira toda e aí eu ministrei preguei aproveitei que estava ali muitas pessoas estava ali o governador que é muçulmano prefeito muçulmano distrital muçulmano e eu aproveitei para apresentar o messias o salvador do mundo aquele que vai vir aquele que está vindo e estabelecer o reino milenar onde ele será o rei dos reis senhor dos senhores aquele que será o rei de todos os os reis e sentei o porrete nas religiões muçulmanas judaicas cristãs rasguei o verbo que eu estava realmente muito assim depois de vinte dias só vendo fome e só vendo crianças daquele jeito da vontade de rasgar todos os os regulamentos religiosos de todas as religiões boas e maravilhosas que a gente tem nesse mundo aí e e trouxe uma palavra a respeito do pão da vida que jesus tornou-se o pão da vida que na religião de jesus para começar santa ceia tem pão tem comida e ele mesmo tornou-se pão e deu a vida por todas as pessoas especialmente para o pobre que o evangelho começa em lucas 4 18 quando jesus diz o que está está em isaí 61 uma palavra que o messias deve dizer quando chegar que eu fui ungido para trazer boas novas aos pobres só que aqueles pobres boas novas para eles não é pregação é pão comida e a gente viu isso depois da mensagem eu até pensei que teria ofendido ali os muçulmanos mas graças a deus não teve nenhuma reação pelo contrário depois do final os arcebisos vieram me botaram uma roupa lá que muito quente por momento mas muito bonita com significado especial e para você entender o arcebispo o bombalho que é o líder da igreja ágape ele quando ele é ungido ele recebe um cajado que é representando o cajado Moisés do líder né da congregação do povo de deus recebe uma estola recebe uma aquilo que eu conhecia não é o rei que coloca enfim é uma roupa sacerdotal uma estola e depois a unção e um diploma então recebe aquela unção recebe aquela unção e depois disso os líderes ali ao redor 12 líderes eles se curvam e pedem para mim abençoá-los aí fiquei sem entender eu pensei isso é muita coisa para mim isso aí é resistir um pouquinho aqui no coração aí eu lembrei que quando eu me converti Deus me arrebatou eu tive um arrebatamento eu era um padeiro naquela época eu não não me sentia preparado nem para para dar um testemunho dentro de uma igreja não me sentia apto nem mesmo a ler a bíblia não conhecia a bíblia e naquele arrebatamento Deus falou que eu seria como um pai como Abraão com muitos filhos naquela época eu vi muitos filhos milhares foi a primeira coisa que eu contei quando cheguei em casa para minha esposa olha eu fui arrebatado e Deus falou que eu vou ser como Abraão vou ter muitos filhos acho que ela já pensou né já dois já está demais aqui em casa eu falei olha Deus falou que eu vou ter muitos filhos e eu vou ser como Abraão e tal com as estrelas e vou ser pai de nações aquilo foi um sonho uma visão que logo eu tive que esquecer porque era impossível mas naquele dia na África Deus me trouxe a memória e depois a segunda coisa que Deus me trouxe a memória foi no dia 2010 quando Deus falou para mim ficar mil dias na cabana e ele me mostrou que precisava me preparar para ser pai de apóstolos apóstolo de nações e agora está ali os doze apóstolos representando as nações da África e eu estou abençoando eles então quando eles me ungiram eu entendi olha a Bíblia diz que dois ou mais concordarem na terra é concordar nos céus se esses bispos arcebispos estão me ungindo como patriarca da África ou da igreja ágape um pai da igreja e me dando autoridade acima deles é porque Deus está nesse negócio então vou fazer a minha parte vou abençoá-los então depois disso eles ficaram tudo esperando uma expectativa que é emocionante porque depois eu conversei com o arcebispo Frank que ele é o líder de toda a África do Sul é um cara forte tem uma unção muito especial para cantar ele estava numa expectativa tipo assim que eu dissesse sim e eu olhando sabia e a menina falando traduzindo você aceita? digo olha isso aqui é muito para mim mas está esperando você aceita ele estava esperando porque ele queria que eu fosse pai assim como foi eu aceitei ser um pai para o Bombalho que fosse pai dos arcebispos dos bispos e de cada membro da igreja árabe aí quando eu disse ok seja feita a vontade de Deus então eu falei olha eu não mereço a honra essa essa distinção mas toda honra e toda glória seja dada para Deus nosso pai e se vocês me querem como um pai a primeira coisa quero fazer abençoá-los como filhos e recebê-los no meu coração como meus filhos e quero profetizar na vida de vocês que esta geração ela será a melhor geração de filhos de toda a história da África e está quebrada toda a maldição hereditária dos filhos e dos órfãos e assim como Moisés levantava o cajado para orar e abençoar seu povo eu estarei com as mãos levantadas intercedendo pelos filhos da África enquanto eu viver foi uma uma alegria tão grande para aquele povo e para aquela gente que eu fiquei perguntando o que houve o que foi de tão interessante então no outro dia fomos para para a explicação para a aula então Bombali começou a me explicar que quando alguém é adotado e ganha um pai na África ele passa a ser muito importante as pessoas dão a ele mais importância mais credibilidade e ele começou a me falar quanto o quanto as portas se abriram depois que ele passou a ter essa paternidade nas redes de televisão da África em todas as as nações que fomos nós fomos muito bem recebidos e os governos quando a gente chegava nas nações e apresentava o projeto na segunda nação os governos começaram a perguntar quanto vocês querem de terras Bombali passou a dizer quanto ele queria então tudo ficou diferente naquela igreja porta se abrindo e etc tantas coisas mudaram e tudo isso porque há um princípio atrás disso há um princípio que envolve tudo isso que eu estou falando que Deus queria me ensinar pra mim também e eu quero ensinar a vocês também se vocês quiserem aprender aqueles arcebispos que estavam ali todos eles pediram que eu fosse nas suas nações porque eles viram a mudança que teve em Uganda na nação do Bombali então eles falavam você precisa da nossa nação também nós precisamos fazer a mesma coisa lá então todos aqueles no coração deles eles entendiam que o que mudou na vida do Bombali foi a benção de um pai profeta uma paternidade profética entrou na vida do Bombali e mudou a sua vida e então aqueles arcebispos queriam a mesma coisa eles estavam vendo que isso é uma benção eu não estava percebendo porque eu me sinto um João Ninguém eu me sinto um Zé da Silva aqui no Brasil eu acho que muitos brasileiros também se sentem assim nós não nos sentimos valorizados não só tira a mãozinha daí deixa eu tocar fundo então quando a gente tem esses complexos quando aqui no nosso país o pai não é muito valorizado os filhos não tem o costume de apresentar o pai numa passarela que nem na África aqui no Brasil os filhos não colocam os pais nem no Facebook dificilmente a gente vê nossos filhos honrando os pais olha meu pai está aqui na África fazendo um trabalho não é costume então os pais se sentem complexados e eu e eu estava assim eu me sentia um pai derrotado no Brasil um pai fracassado um pai miserável um pai porcaria e eu tive que ir pra África pra aprender que não era o pai que era fracassado mas são filhos que não tem tanta necessidade de pai não tem carência de pai é que nem aquele ditado diz quando a gente com muito mel fica ruim então não dá valor pro mel mas se você botar um pote de mel na África eles vão te levantar e te dar uma coroa de rei de pai porque é tão importante pra eles então eu acho que isso que aconteceu na África primeiramente eu precisei ser curado eu preciso hoje entender quanto é importante valorizar os pais hoje meu pai tá aqui minha mãe fomos buscar eles na Santa Catarina minha mãe teve um problema no pé machucou o pé e lá em Santa Catarina também eu vi que eles estavam lá bastante abandonados pelos filhos então eu pensei nós precisamos curar essa doença que há entre pais e filhos que a gente não liga né o pai tá ali é Natal mas é tão perto nem pra dar um alô no Natal o pai tá de aniversário ou dia dos pais os filhos nem se lembram mandar uma mensagem alguma coisa isso pode não não tem importância pro filho mas do coração do pai machuca e a Bíblia nos mostra que basta um pai ou um pastor ficar triste pra que os filhos comecem a ter problema então uma das frases mais importantes da nossa aula de hoje que o professor Paulo Vinicius colocou é que nós podemos ter muitos aios muitas pessoas que podem nos orientar podemos ter muitos professores podemos ter muitos pastoras podemos ter muitos instrutores mas a bênção de Deus vem pela mão do pai isso é importante a bênção vem pela mão do pai por isso que o Bombali queria tanto um pai e eles com a cultura tão parecem defasada tão pouca sabedoria e conhecimento eles têm um conhecimento muito maior do que nós brasileiros e outras pessoas então observe o que mudou na vida do Bombali ele atravessou oceanos para vir buscar um pai e ele volta na nação dele e mudou toda a história da igreja dele o mansão de riqueza entrou tão grande na história que nos próximos anos a igreja Agape vai resgatar só no próximo ano o alvo vai ser um milhão de crianças resgatadas nos próximos anos três milhões serão construídas cidades governos e ministros estão empenhados em ajudar e construir juntos cidades e tudo isso veio de uma crença Bombali acreditou que se ele tivesse um pai mudaria seu destino e ele acertou mudou seu destino Bombali me ensinou um princípio maravilhoso que eu já conhecia uma parte eu conhecia a parte que o pai entesoura para os filhos o pai é um provedor para os filhos o pai dá vida pelos filhos mas ele me ensinou outra parte que o filho quando cresce compra um vestido bonito para o pai e leva o pai para debutar na sociedade ele mostra o pai dele para todo mundo ele mostrou que o filho não tem vergonha do pai mas ele quer mostrar o pai para todo mundo então ele trouxe para mim uma cura nesta área de pais e filhos uma lição que nós precisamos aprender aqui no Brasil e em outras nações o pai deve dar a vida pelo filho lutar pelo filho pegar a mão do filho que na verdade o pai o pai águia ele precisa ter esses quatro níveis que eu sempre falo ele tem que dar proteção aos seus filhos vida física ele tem que dar a vida física pelo filho ele tem que preencher o emocional do filho quer dizer ele encher o tanque emocional dos filhos todo sábado os pais abençoam os filhos e dão elogio para os filhos o pai tem que ser um provedor financeiro para o filho e também tem que prover conhecimento para o filho é o pai que tem que dizer para o filho que é certo que é errado que é o limite até onde pode ir até onde não pode ir mas em quarto lugar o que o Bombali nos ensinou é que o pai no quarto nível é um nível profético é nesse nível que está a bênção que vem na cabeça do filho que o pai coloca a mão na cabeça do filho e o abençoa e dá destino ao filho então o pai além de ser o protetor além de dar estrutura emocional segurança para os filhos ser um provedor financeiro e também um ensinador o pai no quarto nível é aquele que dá destino aos seus filhos e profetiza e ele diz este é meu filho amado e que me dá muita alegria e foi isso que eu fiz no penúltimo no penúltimo dia na África para a grande toda a sociedade este aqui é meu filho amado me dá muita alegria eu estou com ele estou junto com ele em todos os projetos em tudo o que ele fizer então todos os inimigos deles ali já vão pensar temos agora um inimigo maior para enfrentar todos os amigos também pensam a mesma coisa mas no final na virada do outro dia o bombalo ele pega toda a autoridade da igreja que Deus lhe deu cajado dele e passa para mim ele diz a partir de hoje você é nosso líder e não faremos nada sem te consultar nós estamos te colocando como autoridade maior nossa igreja e como pai dessa geração na África e também da igreja árabe então assim como o filho dá para o pai o pai dá para o filho e esses dois juntos esses dois pai e filho aqui está a palavra que estudamos hoje quando nós nos unimos eu e bombalo eu e filho nós entramos na África nenhum principado nenhum principado conseguiu nos resistir nenhuma força do inferno conseguiu nos parar no primeiro dia que nós entramos na África batalha espiritual foi tão grande que mais de 70 pessoas talvez 100 pessoas morreram na África no dia que nós chegamos houve uma invasão de muçulmanos contra os cristãos daquele lugar e então veja a pressão espiritual naquele lugar nos primeiros dias foi muito muito difícil muito pesado a gente sentia estou finalizando a gente sentia que havia a gente respirava ali na Neuganda a gente respira para as trevas é uma coisa pesada difícil mas não houve uma resistência de nenhum presidente nenhum ministro de nenhum rei tudo que apresentamos foi recebido aprovado e como se explica isso para ganhar uma nação muitas vezes leva-se leva-se séculos milênios agora nós entramos e antes de chegarmos nas nações já estava tudo aberto pronto você sabe que para atravessar uma fronteira precisa derrotar o principado naquele lugar e nós atravessamos várias e conquistamos território abrimos espaço para milhares missionários em cada governo em cada governo que que apoiou nosso trabalho cada governo que nós visitamos nós pedimos a proteção para missionários para os médicos todos eles abriram as portas nós nos deram general para abrir o caminho a moto soldados civil e militar nos acompanhando em todo lugar uma assessoria gigantesca proteção completa e todos os governos reafirmaram pode avisar os missionários do Brasil e outras nações todos que vieram para a África para abençoar os africanos nesse projeto terão proteção completa terão assessoria governamental os melhores soldados melhores generais serão designados para cuidar da segurança amados quem carregava a minha maleta meus ipad era um general era um homem das forças armadas de vez em quando dava uma ligação lá e só temos que sair correndo daqui naqueles dias que havia esses ataques muçulmanos lá a gente foi em lugares daqui um pouco olha toca o telefone vamos sair rápido eu estava ligando minha esposa deixa eu falar um minuto com ela não dá tempo um minuto uma assessoria e tudo isso nasceu não porque o bombalho é conhecido na África porque nunca tinha acontecido isso com ele não porque eu sou nada e nem ninguém mas o que Deus mostrou foi isso no último dia na África o que aconteceu capítulo 4 5 versículo 4 e 5 quando pai e filho se reúnem para se honrar e andar juntos o pai dá toda a sua força para o filho o filho dá toda a força para o pai o pai dá todas as suas emoções para o filho o filho dá todas as suas emoções para o pai o pai dá todo o seu poder econômico e mental para o filho e o filho faz a mesma coisa o pai dá a sua unção a sua capa para o filho e o filho dá toda a autoridade para o pai e aí não é isso que Jesus disse quando Jesus veio ao mundo o que aconteceu Jesus preenche exatamente isso que aconteceu aqui e esse assunto aqui pastor Amaro e Gabi eu vou deixar para nós debater depois preste bem atenção o que a Bíblia nos ensina que o Elias como pai ele dá sua força física para o Eliseu dá seu emocional que Elias tinha um dom de paternidade muito forte Elias dá o seu conhecimento e Elias dá a sua unção sua capa e seu destino dá destino para o Eliseu mas quando o Eliseu recebe tudo aquilo Eliseu deu para o Elias exatamente tudo que ele recebeu porque Eliseu continuou o ministério de Elias e por isso que dá para entender então quando o pai do céu manda Jesus seu filho o que ele deu para o filho deu sua força física deu seu emocional lá quando Jesus é batizado nas águas por João Batista uma voz do céu veio e disse este é meu filho amado e que me dá muita alegria essa é uma palavra que é dita pelo pai no dia que o filho passa pela cerimônia onde o pai diz este é meu filho amado que me dá muita alegria naquele momento o pai apresenta o filho para a sociedade naquele momento o filho está debutando olha este é meu filho meu filho amado recebam ele ouçam ele então é isso que Deus fez com Jesus e na terceira parte Deus dá todo o conhecimento o pai dá conhecimento para o filho e na última parte no quarto o pai dá a sua unção o seu espírito para o filho sua capa mas quando o filho a bíblia diz que quando Jesus terminar o trabalho dele de resgatar as ovelhas perdidas ele vai apresentar o pai e entregar todo o reino ao pai e foi isso que o Bombalho fez o Bombalho é o líder da igreja ágape ele disse agora meu pai o senhor é o líder acima de nós o senhor vai dizer o que fazer então eu achei que foi uma história maravilhosa que fechou todas as as o quebra-cabeça e nos deu uma chave que abre todas as portas e fecha portas que ninguém pode abrir abre portas que ninguém pode fechar essa foi pra mim a experiência o ensinamento mais mais gostoso e vai me levar com certeza a escrever um grande livro sobre o poder da paternidade profética sobre esta tremenda missão do ministério profético que é restabelecer esta unidade entre pais e filhos e filhos aos pais quando os dois estão juntos não há impossível então lá na África eu acho que nem o bombalho ainda ouviu isso que eu vou dizer mas o que deu esta vitória tão grande essa conquista de território esta tremenda portas abertas no continente africano tem tudo tem tudo a ver com um pai um filho africano um pai brasileiro que se encontram e cada um resolve fazer muito bem a sua parte e o resultado final foi essa vitória eu quero encerrar abençoando os filhos hoje e desafiando você que é meu filho a neste ano estudarmos juntos este segredo que vai nos levar a conquistas extraordinárias conquistas maiores neste momento na África arcebispos e bispos em todas as nações eles estão visitando governadores e presidentes e colocando em prática o que nós ensinamos lá na na Tanzânia em Kigali na Tanzânia nós tivemos um encontro no parlamento e foi o melhor momento que não foi filmado as pessoas lá que estavam filmando filmaram só pedacinho de um minuto e meio mas foi uma mensagem tão extraordinária que Deus nos deu tão ungida onde eu levei uma mensagem para os governantes e reis do continente deixe meu povo ir Deus está dizendo aos presidentes e reis da África tire tire meu povo do Egito uma palavra muito forte para os presidentes se vocês não tirar o povo da miséria as crianças Deus vai tirar vocês do governo então terminada aquela reunião o primeiro ministro nos chamou e disse o presidente vai já autorizou já aprovou o projeto mas antes de qualquer coisa eu vou dar as minhas terras então o primeiro ministro da Tanzânia ele ofertou suas terras suas propriedades e disse aqui na nossa cidade nós não temos um hospital grande quando alguém adoece tem que ir para a Índia ou então para outro lugar e Deus me deu um sonho ele disse há muitos anos atrás eu vi esse projeto num sonho e eu não quis acreditar mas hoje eu sei que é Deus e eu vou fazer um hospital muito maior que a nossa planta do nosso hospital lá que a gente apresentou é de 10 andares ele disse eu vou fazer um de 12 andares então quando um presidente um ministro um líder ele dá daquilo que é dele da sua propriedade eu tenho que dizer hoje houve conversão nesta casa hoje houve conversão nessa nação então se o bombalho tivesse ido sozinho nesses lugares talvez não tivesse acontecido a metade se eu tivesse ido sozinho talvez eu não tivesse falado nem para 1% das pessoas mas quando um pai e um filho resolve juntos dar as mãos não haverá impossíveis eu creio que essa foi a maior mensagem que Jesus trouxe para nós o pai do céu quer reconciliar-se com os filhos então filho e pai junto farão por essas vou convidar agora os pais meu pai também que está aqui nós vamos fazer uma oração juntos aqui na mesa eu quero abençoar todos os filhos que estão nos ouvindo passou José Roberto está conosco a Fátima Martins estou vendo aqui o nome aqui Deus abençoe vocês quero abençoar todos os filhos daqui um pouquinho está chegando o Isaac o Tiago a Cláudia a Radassa isso aqui é a Maria o Noah o Júnior minha mãe Tereza meu pai Israel a Gabriele a Andressa o Tiago o Alemão a Cris eu quero vamos fazer mãos dadas aqui uma oração e glória a Deus aí deixa o pai ficar bem aí que ele pega a câmara dele que ele vai abençoar também os filhos a Valdeci está ali Valderi está conosco José Roberto saudade filhão Ricardo Carvalho Hélio Marquinhos está aí Marquinhos vamos junto para a África fazer missões lá Marquinhos é Marquinhos está aí Marquinhos vamos para a África Marquinhos ele vai o Marquinhos vai pregar e a esposa dele vai fazer matéria aleluia glória a Deus então vou pedir que a gente dê as mãos aqui os filhos pais e vou pedir para o pai dar uma benção pai aí para nós aí o senhor abençoe meu pai abençoa os filhos aí depois eu abençoe e até o pai estamos aqui neste momento com Deus ouvindo a palavra que eu fiz nos enche para a sua vida e para a vida estamos aqui com Deus reunido com nossos filhos com nossos netos com nossos irmãos e levantamos a mão aqui em Deus em nome de Jesus e bençamos os filhos que é o chefe da família que é de Deus e a de nós todas as pessoas que esse ministério de Deus que está se expandindo para o mundo certamente Deus enviou a nossa oração que está ouvindo pode levar ao mundo inteiro a palavra de Deus nós queremos abençoá-lo e assim como Abraão abençoa seu filho nós estamos abençoando em Deus em nome de Jesus que esteja cubra-se com o grande benção com o sangue de Jesus que esteja abençoado protegido em nome de Jesus que possa ir em Deus nação em nação em nome de Jesus em todos os lugares que posso deixar aonde passar posso deixar o rastro do evangelho o rastro de Jesus e posso pegar a palavra da conversão de milhares de milhões de pessoas em nome de Jesus queremos que a nossa família em Deus seja unida em nome de Jesus todos sejam reunidos ter paz saúde que este ano Deus está iniciando em nome de Jesus que seja um dos melhores anos de todos nós sim a respeito grande benção para grandes conquistas em nome de Jesus que o Senhor esteja em Deus abrindo todas as portas para levar o evangelho em todos os lugares do mundo enfim aqui também em nosso país não nos conhecemos por aqui Cristo estamos aqui agradecendo a Deus para a bênção que o Senhor está nos dando sim para ver nossos filhos fazendo a obra de Deus pegando o evangelho do Senhor em nome de Jesus sim nós pregamos uma grande bênção a eles aqui para o João para a família e para todos os nossos filhos que sejam abençoados nós abençoamos eles para quem tem sempre o melhor e que Deus sempre continua juntamente com nós nossa família que os anos de sonho estejam lindos aonde que há que está lutando o caminho abrindo o caminho preparando o caminho para que nós possamos que aconteça o que o Senhor tenha dado até aqui abençoamos Deus que Deus esteja dando uma grande toda a bênção nós abençoamos o Joel para a nossa família para as pessoas que estão aqui que eles recebem a bênção nós estamos abençando o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo sim meu Deus amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Pode agradecer Senhor Esse momento tão maravilhoso Obrigada A tua palavra está sendo confirmada Através do povo Glória a Deus Que nós somos aqui na terra Glória a Deus Aleluia Obrigada Jesus Aleluia Glória A minha mãe Ela orou muito por mim Inclusive mais de 30 anos atrás E isso que está acontecendo Hoje aqui são tudo coisas que Nossa família Teve muitas Visões né Revelações Nossa família toda foi Lembro da noite Foi todo mundo batizado no Espírito Santo É Ele chorava assim até as 4 madrugadas em terceira Eu devia avisar de multidões e multidões E eu vejo agora que está se confirmando Eu tenho que estar masturbado Eu não sei nem como falar Meu pai e a minha mãe eles oram muito Eles oram várias horas por dia Quantas horas por dia? Agora 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 E oração né É Por isso que Por isso que Tem na família Só nos filhos e netos tem 12 pastores né Pastores Senão ela deve Doze não Dá uma Muito emocionada Porque eu vim a respirar Tinha que ficar doente do pé Pra ter esse momento Ela tá dizendo que teve que ficar doente do pé Que ela ficou doente do pé E daí nós vamos buscar ela lá Pra trazer ela pra cá né Ela teve que ficar doente do pé pra poder ver tudo isso que ela tá vendo aqui Eu achava que nunca era, que não era importante Assim não era Pra quem né Eu pensava assim Ficar em casa tão bom assim Não precisa tá viajando nem nada né E aqui que é melhor Eu tirando a tal A visão Eu tava ali Eu tava ali na esquina Na esquina da União Tava parado e olhei pra cima assim pra ralhado aberto E Jesus falando assim É Pra mim é uma coisa interessante Parece que Se relaciona com Com a vinda dele, com os três acontecimentos Que ele veio pra 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 nós ensinar Pra dar a salvação E depois eu me vi caminhando Porque você caminhava sempre na faixa E eu caminhando Quando eu vi desceu do monte, milhares e milhões de pessoas Tudo de branco É, dos três anos, então não precisa ser isso Então não tava E eu no meio deles Caminhando Nunca fiquei sabendo o que que é Então deve ser Arrebatamento, quem sabe E depois a outra visão Ele tava acordado de manhã Sete horas da manhã E veio um trono Um trono voando assim Por cima da casa do meu morado Um homem sentado assim É tipo uma portana grande Um homem sentado De cima da portana E De capacete Olhando pra tudo que é lado E eu quis levantar assim E eu quis levantar assim Pra olhar na outra janela assim Eu tinha passado Talvez seja Por causa do No fim do julgamento Maravilha Se algum dos irmãos Estão nos assistindo aí Tiver alguma pergunta Alguma coisa É Quiser aproveitar agora Uns minutinhos que faltam aqui E Oi É Tudo tranquilo Podemos encerrar então Vai ser o final de semana A pastora Maria Mandando um abraço Pra Dona Pastora Selva Pastora Selva Pastora Rosângela Um grande abraço Pra pastora Selva Pastora Rosângela José Roberto Pastora Hélito E toda a equipe Da Caravana do Jubileu Na Terra Santa Um grande abraço Pra vocês Nós estamos com muita saudade Daqueles dias Maravilhosos Que passamos juntos Um beijão Pra todos Ai Falando disso Preparo pra próxima caravana né Quem quiser lugar na praça tem que correr Porque Já tá lotado Já tá lotado Vamos ver se tem alguma pergunta mais aqui A Deise Não é Não é A Deise É Deise Onde é que ela tá a Deise Igual que é na Nova York Aonde Na Nova York É Aline Gunz um abraço Aleluia Então Deus abençoe nossos filhos Em nome de Jesus Eu abençoo todos meus filhos Que estão em casa É O Thiago Gabriel Júnior Abençoo os netos Isaac Radassa É O Noah Mais algum tá vindo? O Alemão Tiago É Andressa Cris Abençoo os pastores que estão conosco Ademir Matos Nascimento O homem que nos ensina a usar a bochete Bem de aguentinho Ana Cláudia A Adriana Seu Profeta Blasco É isso? Andriele tá aí também Andriele Tá aí também? Andriele Deus abençoe Andriele Profeta Blasco Hã? Paulo Engel Dênis Engel Dênis Engel Que mais? Roger Engel Toda a família Vera Sônia Sônia É O Adriano Souza Janete O Alderia O Cícero O grande profeta Rosângela Também tá nos ouvindo É E a Rosane também De Curitiba A Rosane de Curitiba também Isabela Isabela João Ademir Matos Nascimento José Neto De Vitória O Luiz Evandro Hellmann Aleluia Aleluia Cláudio Cláudio da onde? Cláudio Tem um céu Oi? Da onde mais tem gente aí? Rafael Ferreira Rafael Ferreira Grande abraço Se inscreveu na escola hoje Lembrar o pessoal pra se inscrever Amados A escola em setembro Quem quiser se inscrever já está Já está aberta as inscrições E a plataforma também E na plataforma online também se inscreva Eu quero falar pra vocês que esse ano Vão vir pessoas da África É Tem muita gente viu O Edson Mendes e Gabriel Engels Estão ali também ó É Uriel Ângelo Aleluia Pastora Selva Amém Então vamos se inscrever Eu quero agradecer ao pessoal de Brasília Pela grande força Que fizeram até É Conseguir fazer a festa na África Muita gente ajudou Foi uma benção assim Deus supriu na hora Tudo que Foi assim Foi uma festa que realmente marcou a vida da África E vai mudar Vai marcar a nossa vida também Então eu quero agradecer a vocês que ajudaram Participaram E dizer que no dia 10 desse mês Na aula de hoje Nós vamos deixar escrito Tem um estudo sobre primícias Então a primícia É Algo que Também muda Nossa Nossa história Nossa sorte E eu vou estar Consagrando As ofertas que o pessoal mandou pra África As festas E Oferta esse mês No dia 10 desse mês Será muito Muito Especial Nesse primeiro É A primeira primícia do ano 2017 Então eu quero abençoar vocês E Profetizar na vida de vocês Leonardo Silva Aqui o último que aparece É pastora Selva Então Deus abençoe Um Ótimo sábado a todos Final de semana muito feliz Fiquem na paz Tá bom? Mais alguma coisa Gabriel? Então Shalom Shabbat Shalom Fiquem na paz Deus abençoe